E hoje no seu Jornal do Agronegócio, frio a partir desta quinta pode ocasionar geada em regiões produtoras de café. Com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. O Clima e a Agricultura. Nota divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, prevê uma massa de ar frio na região sul do país a partir de hoje, dia 3, avançando para a região sudeste e parte da região centro-oeste. A passagem da frente fria pode provocar ampla formação de geadas nas regiões serranas da região sul e também sudeste. Alerta o IMET. Durante o final de semana, o ar frio vai ocasionar possíveis geadas nas regiões produtoras de café, ou seja, norte do Paraná, sul de Minas e ainda na região de Franca, em São Paulo. O frio deve se prolongar ao longo deste próximo final de semana. Os modelos de previsão do tempo do IMET indicam que as temperaturas poderão atingir valores abaixo de zero grau Celsius, até menos seis graus, nas áreas serranas da região sul do país. O IMET divulgará as previsões do ar frio, de acordo com as novas atualizações dos modelos numéricos de previsão do tempo. Para Paracatu, a previsão é que o sábado, dia 6, tenha mínima de 16 graus e no domingo a mínima prevista, de acordo com o IMET, é de 11 graus para Paracatu. Acompanhe mais detalhes no site do IMET, www.inmet.gov.br E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural